Olá pessoal, tudo bem? Olá aos seguidores do canal Matos Orquídeas, olá você que passa aqui pela primeira vez. Eu sou o Rafael e eu estou aqui hoje mostrando, nesse vídeo, alguns resultados de floração de alguns híbridos meus de falenopsis. São plantas que eu gosto muito, são muito queridas para mim. E eu vou começar aqui com essa planta do lado esquerdo, esse é um híbrido que eu já tenho já faz uns quase 5 anos mais ou menos, não sei a data precisa. Mas foi o primeiro bem colorido que eu comprei depois das brancas. E ela sempre traz essas hastes mais cheias, tanto é que ela ramificou aqui dos dois lados e criou mais dois botões de cada lado da haste principal. E aí de longe fica esse efeito bem cheio, bem bonito, bem rico, que eu gosto muito, né? Ela tem essas cores bem marcadas de rosa, de vinho, de branco, deixando aí esse colorido muito atrativo e que embeleza qualquer ambiente. Aqui eu estou com aquela falenopsis frontera que aparece em vídeos recentes aqui do canal. Eu falei que eu mostraria quando a haste estivesse completamente aberta, falta só um botão ali atrás, no meio, dá para ver verdinho ali para abrir. Essa daqui para conseguir ver tudo tem que dar a volta, porque as flores ficaram bem juntinhas e a penca ficou assim, concentrada toda na ponta. Ela deu quatro sub-astes além da parte principal da haste, tá? Então às vezes a gente vem aqui, ó, embaixo, tem flor virada para tudo quanto é lado aqui, né? Ela está com mais ou menos 14, 15 flores. E como ficou tudo concentrado na ponta, eu até amarrei a haste ali no arame do vaso para que ela não ficasse tão caída, porque acaba pesando para ela segurar e sustentar tudo. Eu gosto muito desse híbrido, ganhei de presente de um casal de amigos e é um presente muito querido que eu gosto e aprecio demais. Ela está há bastante tempo investindo nessa floração, tanto é que aqui no meio já tem até as duas primeiras flores que abriram, já estão até murchando. Ela começou a lançar essa haste em março. Tem um vídeo que eu postei aqui em março para falar quando a planta gosta do lugar, era ela que estava naquele vídeo. E agora vocês podem ver o resultado desse novo lugar, que foi primordial para que todas essas flores surgissem. E por último, mas não menos importante, vem esse meu outro híbrido que eu amo muito, que já apareceu aqui no canal algumas vezes. Se vocês não assistiram os vídeos, deem uma procurada lá na minha playlist de Phalaenopsis. Está tudo organizadinho aí de acordo com o tipo de orquídea. E aí, lá vocês vão ver essa minha planta já em diferentes florações de anos anteriores. Esse ano ela não deu mais de uma haste, ela deu só essa hastezinha por enquanto. E nela tem 10 botões, 3 ainda por abrir. Esse aqui está abrindo há mais um, dois dias, ele já está completamente aberto. Gosto muito de Phalaenopsis. Eu falo muito aqui no canal, apesar de ter outros tipos de orquídeas, eu tenho um carinho especial por elas. Porque são plantas muito rústicas, apesar da aparência delicada. São plantas que têm florações muito duradouras. E uma variedade para atender a todos os gostos, de tamanho, de cores, de formatos. Então, vale a pena investir em Phalaenopsis. Se você gosta, né, claro, desse tipo de orquídea. E eu recomendo sempre para os iniciantes, porque é uma orquídea que se adapta bem na maioria dos casos. E, enfim, pessoal, era isso que eu queria mostrar hoje. Te convido a se inscrever, caso não sejam inscritos aqui no canal. E, se você gostou aqui do resultado, se você achou interessante, deixe aí o seu like para o vídeo, para o nosso canal crescer cada vez mais. E a gente ficar mais visível aí no YouTube, tá bom? Um grande alô a todo mundo, uma boa sorte nos cultivos de vocês e até a próxima!